E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para a Star Hollywood parte 3 agora. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Pô, esse pulo aqui é foda de acertar, né? Vai! Pô, esse pulo aqui é foda, né? 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 Então é isso, valeu por ter assistido e até a próxima!